Meus queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí, trazendo mais um vídeo para o canal Rumo Onibir Construção. Queridos, o negócio é o seguinte. Eu estou passando uns fios aqui, né? E eu vou mostrar para vocês direitinho como que você prepara aí. Você pode estar me perguntando como que prepara aí o fio para ser puxado pelo passador de fio ou guia, né? O pessoal chama de guia. Então, o que eu faço? Então, vem comigo que você vai aprender direitinho aqui. Queridos, primeiramente, você vai pegar o passador de fio. Uma coisa eu vou mostrar para vocês. Aqui, o meu passador de fio, quem viu o vídeo anterior, viu que meu passador de fio aí, eu não sei se eu deixei na obra ou se eu emprestei para alguém, eu não consegui achar. E eu usei aqui o fio de antena de televisão. Olha só, que impressionante. É mais uma dica aí para você colocar no seu currículo, beleza? Mais um macetinho aí. E está dando tudo certo. Estou passando aqui de boa, entendeu? É claro que o guia com a guia é bem melhor, né? Mas isso aqui é ótimo quebra-galho também para você. Então, você vem aqui, querido, ó. Quando você vai passar aí, vamos dizer, pouca coisa, né? Não tem muita metragem, não precisa, não é? Não tem muita curva, não tem, não é muito, entendeu? Muita distância, né? Então, você não precisa, então, ó, você, um palma aqui é o suficiente. Você mediu um palma aqui, ó, da ponta do, da guia até aqui, ó, você mediu, e aqui você pega os dois fios que você vai passar, não sei quantos fios você vai passar aí, ó. Está vendo aqui, ó? Você faz aqui, ó. Em seguida, você vem aqui, ó, depois que você colocou ele aqui, ó, está vendo? Em seguida, você vem aqui com uma fita isolante, ó. Ó, você passa aqui, ó, está vendo? Ó, ó, aí você vem aqui, ó, com a fita isolante, ó. Você vem aqui, ó, forçando ele, ó. Beleza? Ó, uma fita isolante. Pode vir com outra aqui também, ó, no finalzinho, ó. Porque você não precisa, o certo você seria cobrir tudo aqui, se fosse uma distância, se fosse muita metragem de fio que você precisasse puxar. Mas aqui é pouca coisa, entendeu? Coisa de questão de três, quatro metros, então não precisa você reforçar tanto aqui a fita isolante, beleza? Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, você vem aqui, ó, está vendo? Pronto. Ó, um na ponta, outro no final da ponta. Você pode colocar até, até uma aqui também, ó, não precisa passar muito, ó. Ó. Coloca uma aqui no meio também, ó. Entendeu? E aí funciona. Em seguida, querido, você fez isso aqui agora, em seguida, o que você vai fazer? Você só vai vir e puxar, ó. Você preparou aqui tudo, ó. Você só vem aqui, ó, e começa a puxar. Tá vendo lá, ó? Ó lá. Ó. Você puxou que achou. Ó. Aonde já está aqui o negócio, ó. Ó, já veio para cá, ó. Simples e fácil assim, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixe o seu like. Se não é inscrito do canal, também se inscreva, beleza? Tamo junto, meus queridos. Fiquem com Deus. Um forte abraço e fui!